Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um adolescente de 17 anos é acusado de atirar contra a própria namorada, de apenas 13. Foi na madrugada de hoje, na zona norte da capital. No local onde o crime aconteceu, ninguém quis falar sobre o caso. Os dois adolescentes, um menino e uma menina, apesar da pouca idade, viviam juntos. Em uma casa, nesta rua. Segundo o acusado, o tiro foi acidental e aconteceu depois que a namorada dele pediu para ver esta arma. Ele estava manuseando uma espingarda calibre 20, quando acidentalmente deu um tiro na perna da sua companheira, de 13 anos. O tiro atingiu a perna direita da jovem. O estado dela é estável. Já o acusado está apreendido aqui na delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Segundo testemunhas, o adolescente era conhecido por cometer alguns furtos aqui na área. Inclusive, para a própria polícia, ele confessou que usaria a espingarda calibre 20 para cometer mais crimes. Ele conta que ele estava com essa arma de fogo para produzir mais um roubo no dia seguinte. Para a delegada, ele disse também que conseguiu a arma com o padrasto que mora em um sítio. Agora, o Ministério Público é quem vai decidir se ele vai cumprir medidas sócio-educativas ou se será colocado em liberdade. Começou nesta segunda uma campanha de combate ao tabagismo. A ideia é mostrar aos fumantes que o vício tem tratamento. E ele é de graça? Nesta roda de amigos, dois são fumantes. Quem sofre é o seu Manuel, que há 16 anos parou de fumar. Como eu fui fumante, eu fico fumando de maneira passiva, né? Que dizem, né? Mas aqui está o ar livre. Ele tem a liberdade para fumar. Eu só não concordo em você estar em um restaurante e acender um cigarro no ambiente fechado. Já o Walter reage diferente. Ele não se considera fumante, mas quando vê alguém acender um cigarro, não resiste. É muito difícil eu fumar de manhã, assim, de dia. Só assim, quando eu estou mais com outras pessoas. No Brasil, um terço da população adulta é fumante. Um programa de tratamento é oferecido em 19 unidades básicas de saúde. Hoje foi lançada uma campanha para conscientizar a população sobre a importância do tratamento. O fumo é um vício. As pessoas não fumam porque querem. Elas até começam a fumar porque querem. Mas, em seguida, elas são vítimas das toxinas do cigarro, da química do cigarro, que leva as pessoas a essa condição de viciados. Essa é a palavra. O cigarro contém mais de 4.700 substâncias tóxicas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável em todo o mundo. E mais de 50 doenças estão relacionadas ao uso do tabaco. O tratamento dura três meses. Os pacientes participam de encontros semanais em grupos e são acompanhados por profissionais de todas as áreas. Sendo que, se precisar do apoio medicamentoso, que a Secretaria disponibiliza, a Secretaria Municipal disponibiliza o apoio medicamentoso, que vem com comprimidos, goma de mascara e adesivos. 80% dos pacientes atendidos nessa UBS largaram o cigarro. Seu Aloysio foi um deles. Fumante por 42 anos, está um ano longe do vício. É, mas não foi fácil, não. Ao participar do programa, ele descobriu que precisava da ajuda de medicamentos. Hoje, está limpo, mas ainda é acompanhado pela equipe. Então, valeu a pena ter tomado essa decisão? Até demais, por Deus do céu. E foi dor até para a minha família mesmo. Para a minha mulher, que hoje é doente, ela não pode nem sentir o cheiro do cigarro. A campanha de combate ao fumo vai até a próxima sexta-feira. Já o programa de tratamento é realizado o ano todo e de graça. Esse foi o Boletim em Tempo. Uma boa noite para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri